E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal! Roda a vinheta! Say hey, hey, hey Hey, hey, hey Gente, estou aqui em Arraial do Cabo Olha só pra vocês a vista da janela do nosso quarto Que lindo, cara! Estou aqui com as meninas ainda, a igreja Letícia Vamos ficar aqui até sábado Chegamos ontem, na verdade, ontem à noite Só que a gente estava muito cansada, nem filmi nada Achei mais legal começar agora o vlog pra vocês Estamos na pousada Mirante da Prainha Achei incrível que fica bem no topo Dá pra ver uma boa parte de Arraial E é isso, gente Acordamos agora, vamos tomar café da manhã Estou com muita fome E hoje, gente, eu estava sonhando com o café da manhã Vocês não têm noção E hoje a gente vai fazer bastante coisa legal A gente vai andar de bulking Que demais! A gente vai pra praia Ai, que delícia! A gente veio mais pra curtir mesmo Só que a gente vai acabar trabalhando também Porque a gente não resiste a um trabalho Então é isso Gente, descemos a água agora aqui pra tomar café Né, amiga? A Ingrid enrolou mil anos Olha isso, gente Adora um cafézinho Quero café! Também Gente, estamos indo agora andar de bugli Bugli, bugli Vamos ficar bugada? Uhul! Galera, estamos aqui na meu bugli Você é retardado? Galera, paramos aqui na primeira praia Olha só essa praia Que coisa linda Olha essa água Que clarinha, véi Gente, é transparente Olha isso aqui Cara Juro, nunca vi uma água tão linda Parece piscina É surreal Bem louco! Azuzinho, azulzinho Que coisa linda Deus é perfeito, né, véi? E a água tá super gostosa, véi? Né, miga? Delícia E é isso O bugli, ele leva a gente pra, tipo, várias praias Então deve ser muito top Essa é a primeira que a gente veio Agora a gente vai pra outras praias Gente, viemos pra outra praia agora Essa daqui é muito calminha, ó Quase não tem onda, véi Ó Tranquilinha, tranquilinha O moço falou que às vezes dá até pra ver umas tartarugas subindo a cabeça aqui E ali tem uma ilha no meio, ó Que legal Amanhã vai ter passeio de barco E a gente tá pensando também, gente, em fazer mergulho A Ingrid falou que pode morrer Não pode subir muito rápido Miga, quando eu fui lá Eu não fui embaixo d'água, né? Mas, tipo, tinha um super aquário lá em Cancun Aí entrou eu e o Thales Aí a gente ficava assim Todo mundo ficava de mão dada, né? Eu apavorada Só que, tipo, o negócio não fechava Ele era aberto, sabe? O capacete Só que não entrava água O negócio era grandão A gente ficava no... Aí passava a raia do nosso modo A gente... Vamos dar um tibom aqui agora? Vamos, vamos Do lado aqui, vai Um, dois, três e... Eu trouxe a capinha da câmera, gente A prova d'água pra poder a gente... Eu filmar pra vocês embaixo d'água Se eu for fazer o mergulho, eu vou filmar pra vocês E tal, e tal, ok? Tá bom Meu Deus, ele vai descer! Meu Deus! Meu Deus! Gente, chegamos na praia mais linda da minha vida Essa é a mais bonita de todas? Como não? Não é possível! Olha essa areia como é gostosa! Eu tô no paraíso! Tô no paraíso, paraíso! Caraca, bicho! Nunca vi um lugar tão lindo, juro por Deus! Olha isso aqui! Galera, eu cheguei à conclusão de que eu vou morar em Arraial do Cabão! Vou comprar um apartamento com sacada gourmet de frente pro mar Que eu sou rica! Pra esse marzão aqui, eu quero aqui, nessa praia Que eu tô apaixonada aí nessa praia Vem onda! Vem onda! Vem onda! Vem onda! Mano, muito top, velho! Olha essa água, olha a cor disso! Eu tô no vídeo do arraigionado, eu quero, tipo, assim... Não sei o que dizer, eu tô toda arrepiada, olha isso aqui Isso aqui não é frio, não é nada não, é tipo, emoção mesmo Emoção, né? Eu curto muito essas paradas, sabe, de natureza Eu acho que Deus é perfeito Eu acho incrível, sério Eu amo Deus, eu amo Deus, eu amo Deus E ainda, gente, o moço ainda falou que essa não é uma das praias mais bonitas Tipo, assim, não é a mais bonita de Arraial Que as duas mais bonitas de Arraial A gente vai conhecer amanhã, quando a gente for fazer o passeio de barco Então imagina como eu tô ansiosa Olha o tamanho dessa onda! Meu Deus! Corre, negada! Ô, meu anjo, a gente pode ir? Eu tô escolhendo minhas rosas Pra quê? Você quer essas rosas mortas? É rosa morta! Ó, deixa eu seduzir agora, galera Alguém se sentiu seduzido? Mais ou menos Gente, viemos almoçar agora E a Ingrid vem descalça, velho Gente, hoje não é meu dia, né? Não, eu perdi meu chinelo também Não é meu dia também não Mas eu tô com a alpargata Tô na espera aqui de achar um negócio pra comprar um chinelo A Ingrid é a melhor marroca do Brasil, velho Bom, galera, acabamos de almoçar, né, amiga? Tô louca Essa vista é linda, né? Ah, é linda, né? Eu já disse, tô apaixonada Eu vou querer voltar pra cá, com certeza Seria bom ficar, tipo, uma semana aqui, velho Já pensou? E fazer tudo que tem? Uma semana? Nossa, ia fazer tudo Isso é top Ficar aqui uma semana E a Ingrid segue aqui descalça pelas ruas da cidade Né, amiga? Está indo ali agora comprar um chinelo É a piquituxa andando descalça no meio da praça e a Ingrid Não tem lembrancinha de búzios aqui? Por que eu não trouxe dinheiro trocado, né? Eu sou uma anta Realmente Que viagem é essa, velho? Ali, vamos comprar um biquininho? Vamos Se chegar primeiro, leva Corre! Tá mais louca correndo Duas horas depois Gente, agora chegou o nosso momento de turistar finalmente, amiga Esse momento chega pra todos Biquininho e tudo, ela tá até a bezerinha Tô muito turista Agora a gente veio pra Praia Grande Que é aquela praia mais linda do mundo Vai ter o pôr do sol aqui Falam que o pôr do sol aqui é top Galera, olha esse pôr do sol, velho Acabamos de fazer uma cena incrível pra conseguir uma foto Ela encheu o coco com água do mar Eu sou dessa Quando vocês verem a Letícia no Instagram Bebendo água de coco Não é água de coco, é água do mar, na verdade Exatamente, entendeu? Bebi água do mar Gente, eu vou falar aqui bem rápido, tá? Porque eu tô tocando música atrás Mas não quero pegar copyright, entendeu? Tamo no barco, tamo indo lá pras praias top Quando tiver sem música eu falo com vocês Já volto Galera, voltei Agora parou um pouco a música Deixa eu explicar pra vocês Eu tô em Arraial Tô no barco para a Strip Cow A gente tá indo pras praias Que só dá pra chegar de barco Agora tá o motor do barco Vocês não vão me escutar de qualquer jeito Enfim Chegando lá nas praias Eu vou mostrando o percurso do barco Chegando na praia Eu mostro pra vocês lá e tal Daí eu consigo falar, beleza? Galera, olha só A gente tá chegando aqui na primeira praia Eu acho Olha ali a diferença da cor da água Vocês conseguem perceber Que aqui tá um óleo escuro E ali tá um óleo claro Louco, né, véi? Olha Eu tô com um pouquinho de medo Tô falando de roda Gente, eu tô já Ele desistiu de ir pra lá Porque o mar tá muito agitado E as ondas tão muito altas E tá mesmo Eu tô com medo Eu tenho trauma de água real E é isso Galera, essa água aqui é a mais cristalina Da outra praia que a gente veio Olha isso, véi Olha o meu pezinho lá embaixo Amiga, vamos mostrar Véi, agora Depois a gente explica pra vocês melhor Porque aconteceu uma coisa que Foi Deus, né amiga? Foi Deus, é Deus A água é um perigo A gente se machucou o pé É, chegando lá eu vou explicar pra vocês melhor Gente, a Leticia se machucou A gente vai explicar pra vocês A gente ia tirar uma foto na rocha Só que na hora que a gente foi perto da rocha Veio uma onda Que tipo assim, só por Deus Que a gente não bateu a cabeça Nossa, né Eu só pensava assim Meu Deus, meu Deus, por favor Minha cabeça, minha cabeça Meu joelho ficava pensando E tá ardendo muito E ela machucou o pé, ó Não vai dar pra ver que eu já lavei Mas tá aqui, ó Põe aqui, ó Tá vendo? Ai, ele vai nem mexer, amiga E você tem coisa no joelho, né amiga? Tem, amiga Foi Deus, agradeço E eu fiquei só pensando Meu Deus, por favor, meu Deus, por favor Com medo de bater a cabeça, né Na rocha Assim, eu bati muito Só que na hora, sabe o que era engraçado? Eu só ficava assim, ó Amiga, juro por Deus Eu ficava assim, ó Nossa, não bate na pedra Não bate na pedra Ai, meu joelho, meu joelho, meu joelho Me levanta, me levanta Cara, e eu relei nas pedras, assim, ó Miga, você é tão rápido Mas a gente ficou uns 10 segundos embaixo d'água Foi segundos Mas aí eu ficava pedra, pedra, pedra Não, porque a gente Na hora que veio a onda Eu fui levantar pra sair E veio outra onda Empurrou mais pra pedra Como que você fez isso? Bateu na pedra do pé? Tudo Pior que ontem Ontem tu que se machucou, né, amiga? Olha só Mas tava sangrando, né, a Paula? Tava sangrando muito o dela Hoje, ó o que que é? Foi mó cortinho Mas ontem sangrou pra caramba Mas ontem sangrou muito, cara Tipo, eu fiquei desesperada Porque eu já tomei ponto no pé Tipo, saiu sangue Aí eu fiquei, lembrei Fiquei desesperada Mas depois melhorou rapidinho Galera, estamos chegando agora Aqui no Porto Nossa, olha que lindo esse sol Arraial é top, cara Juro Um dos lugares mais lindos Que eu já conheci na vida Todo rolê Apesar do machucado Gostei, agora já passou já Já passou, né Já dei comida pro passarinho É, é verdade Ela deu comida pro passarinho E você, amiga? Eu amei, amiga Galera, então esse foi o vídeo de hoje Já tô aqui em casa Já tá de noite Né, tomei um banho Tal As meninas desceram lá Pra comprar suco Tal E é isso, gente Eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esquece Deixe seu like aqui embaixo Se inscreve no canal E, uau, uau Se você gosta desse tipo de vídeo Comenta aqui pra mim Que eu vou adorar saber que você gosta É isso Assiste o vídeo de amanhã, tá bom? Um beijo Piquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau